A gente tem assistido a uma sucessão de disrupções nas nossas vidas, muitas delas aceleradas, catalisadas pelo advento da tecnologia da informação, pela internet. Uma delas diz respeito ao dinheiro, às maneiras de transacionar, às maneiras de lidar com dinheiro e à própria natureza do dinheiro com o advento de criptomoedas. A nossa conversa hoje é com o CEO de uma entidade financeira que está operando na perspectiva da maior familiaridade do público com essa inovação, com esse novo dinheiro que surge a partir dessas revoluções tecnológicas. Eu me refiro ao CEO do Banco de Fomento Social, Erma Kriger Figueira, com quem a gente vai conversar agora. Erma, o Banco de Fomento Social, boa noite, bem-vindo aqui a nossa presença. Você é o presidente do conselho administrativo do Banco BFS, que já existe há quanto tempo? O Banco já existe há 18 anos. 18 anos. E me parece que vocês, não sei se vocês surgiram assim e se mantém como estratégia, operar muito aquele segmento do microcrédito. Inicialmente, a proposta do Banco era estar atuando dentro do microcrédito junto a municípios, principalmente, por ser um banco sem fins lucrativos e é uma instituição que tem o amparo jurídico para que também possa atuar nesse segmento. A proposta inicial era essa. Porém, o tempo se passou, e você mesmo mencionou o advento das TIs, e principalmente nos últimos 10 anos, você tem aí uma alteração bastante substancial em relação aos meios de pagamento, moedas, questões de interferência de mercado. E a gente observou que chegou um momento que a gente realmente precisaria dar uma atualizada nesse formato e a proposta de atuação do banco. E hoje, como é que está sendo a linha de produtos de vocês? Muda o perfil da sua clientela ou vocês mantêm aquela mesma clientela original e estão procurando expandir para novos nichos? A proposta inicial realmente era estar trabalhando principalmente junto com os municípios, com foco até nos municípios que possuem royalties do petróleo e que têm uma necessidade muito grande de estar fazendo a gestão de determinadas carteiras. por exemplo, ticket alimentação ou algum benefício social. E naquele instante a gente percebeu que a gente poderia estar cooperando com esses municípios através de parceria, através de algum tipo de atendimento a essas necessidades, de uma forma que não fosse tão onerosa para eles e também pudesse estar oferecendo para o mercado isso daí. E hoje está expandindo para além daquela perspectiva inicial, então, dos municípios? Sim, por quê? A gente percebeu que os meios de pagamento através de cartões de crédito e tem várias empresas hoje que atendem isso e vendo que as tecnologias, principalmente com Pix e outras inovações que surgiram, seria possível o banco também estar modernizando esses meios de pagamento e essa atuação junto ao cliente que talvez esteja dentro de uma carteira dessas e queira também estar participando de outros produtos do banco. Está todo mundo descobrindo que a virtualidade do dinheiro, não é? É verdade. Isso aí é uma das percepções que nós tivemos. Aquela expressão guardar dinheiro no banco ficou algo deslocada nesse tempo de TI, não é? Exatamente. Guardar o quê no banco? Hoje, você ter um dinheiro no banco, ainda mais com essas influências, principalmente do mercado financeiro, política, tem sido bastante duvidoso você ter uma atuação como essa. Agora, particularizando mais os seus produtos, em que eles consistem, Irma? São duas frentes. Vamos tentar separar aqui de forma bem simples. O mercado que a gente já, desde lá atrás, atuava e já pretende continuar atuando é um mercado um pouco mais popular, mais democrático. Pulverizado também. Pulverizado, exatamente. Então, você tem aí uma forma de atuação com produtos na linha de crédito mesmo e na linha de assistência para a gestão desses fundos. E uma outra situação que surgiu diante dessa repaginação foi por que não criarmos a nossa própria criptomoeda. Então, nós criamos aí a BRC Coin. Ela já teve aí o seu pré-lançamento. Vai ter o lançamento oficial agora, provavelmente, entre novembro e dezembro. E o mercado de criptomoeda, que é crescente, é uma realidade. A gente já julga que é um caminho sem volta. É uma das oportunidades que o banco também vai estar oferecendo. Você chegou, na verdade, à questão mais fundamental hoje da discussão do mercado financeiro, que é essa aura de questionamento que envolve as criptomoedas. Como é que você está vendo, particularmente, esse advento das criptomoedas? É uma quebra de paradigma. Se você for olhar historicamente os meios de pagamento, desde o escambo e trocas, e todo traçando uma linha histórica, é mais um paradigma que a sociedade está vivenciando. Imagina, eu não vou muito longe, mas imagina com o advento da criação do cartão de crédito, que algumas pessoas devem saber que foi por acaso que ele surgiu. E depois se aceitar um cartão de crédito, no momento em que o dinheiro, o papel fiduciário, era o meio de pagamento principal, e de repente um cartão, um plástico. Então foi realmente um paradigma, naquele momento, para a sociedade. E hoje, visivelmente, você vê que a criptomoeda vem como um paradigma a ser superada novamente, e as pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação a isso, o que é normal. Mas você acha que não é um modismo, então? Não acredito nisso. Não é um modismo. Os estudos têm apontado, a gente tem percebido isso também, os nossos estudos, as análises que a gente tem visto, diariamente, vêm apontando que há um caminho sem volta. A criptomoeda é uma realidade, quer queira acreditar nisso ou não, em poucos anos isso vai ser normal, igual um dia foi o cartão de crédito, por exemplo. A presença hoje é do presidente do Banco, do presidente do Conselho Administrativo, o CEO do Banco de Fomento Social, Herman Cridia Figueira. Voltamos já. Voltamos com a presença do CEO do presidente do Conselho Administrativo, do Banco de Fomento Social, Herman Cridia Figueira. Herman, você falou no bloco anterior a respeito do BFS que está lançando o seu criptoativo, a sua moeda digital. Explica melhor isso, de que se trata? O processo de tokenização hoje é uma realidade e o criptoativo nada mais é do que faz parte desse processo, que ele está lastreado em uma blockchain, que dá segurança a todo esse processo. Vocês estão ancorando ele em blockchain, é um token, se é um token, então parece que ele tem outra trajetória financeira. Sim, com o lançamento do nosso token, então vamos oferecer alguns planos para quem tiver interesse em adquirir e nesses planos a gente vai também, como incentivo, oferecer algumas bonificações e também, em relação ao banco, os usuários do banco poderão usar esses ativos para algumas situações que nós estamos viabilizando, tais como marketplace, compra e também pagamento de boletos, por exemplo. Quais os atrativos? Com que argumento vocês estão pensando em atrair o investidor para comprar o token? Porque essa lida com o criptoativo, com moedas virtuais, é algo muito recente no mercado. Como é que vocês pretendem atrair o investidor? Primeiro a gente está mostrando que existe uma facilidade de adquirir e participar de projetos como o nosso e também, além da bonificação que a gente está oferecendo para os investidores iniciais, a gente também pretende ceder crédito para aquelas pessoas que necessitam, nesse momento, de um crédito, onde ela vai poder estar utilizando isso através dos nossos aplicativos, o sistema que está sendo desenvolvido. A ideia, então, é de que na medida que vocês façam a gestão dos fundos captados pelos tokens, vocês passem a valorizar o próprio token. Também. Você compra um token por X hoje e, dependendo da gestão que vocês fizerem, daqui a pouco ele está valendo um X, meio, dois X. É uma consequência dos projetos e a gente acredita que isso também será uma consequência dentro desse projeto nosso. Tá. E está associado a algum... não tem necessidade de escala, então. Independe da quantidade de pessoas que vão aderir ao programa de token de vocês. Bem lembrado. Hoje existem muitos projetos que dependem de algumas situações acontecerem, situações, às vezes, que demandam muitos investimentos de projetos de tokenização, bons projetos, inclusive. Isso acaba podendo demorar um tempo e essa valorização expectativa daquele investidor naquele token ser um pouco frustrada. O nosso projeto realmente independe de qualquer situação de desenvolvimento e investimento em alguma situação que realmente esse projeto, para que esse projeto aconteça, tá? De imediato, os participantes, quem estiver interessado, está já fazendo parte do projeto sem grandes especulações. Vocês estão operando e vão concorrer com tubarões, com peixe grande, na área da captação. Agora, na área da demanda de crédito, vocês estão também suprindo essa demanda de crédito? Vocês estão disponibilizando crédito? Continuem disponibilizando microcrédito como foi aquilo que inspirou o nascimento de vocês há 18 anos? Pois é. Uma expectativa que nós criamos aí dentro desse projeto é que, com a capitalização dos tokens, que a gente já mencionou anteriormente, é que a gente consiga criar as situações de crédito para aquele usuário também. Disponibilizando esse crédito. Disponibilizando crédito, isso aí. Para aquele micro tomador, aquele micro demandador de crédito. Exatamente. E como é que vocês estão vendo a concorrência quando o pessoal acordar que você já tem um token aí? Como é que vocês estão percebendo? Como é que vão lidar com essa concorrência? Nós estamos, talvez, inaugurando uma situação que é boa para o mercado, que, consequentemente, se a gente não fizer, outros irão fazer. Então, todo mundo é bem-vindo e é uma tendência. Isso aí, a concorrência vai vir também cumprindo a sua função econômica e social e de mercado, contribuindo para essa nova fase, esse novo momento. De qualquer maneira, o ditado diz que quem sai na frente bebe água limpa, né? Ou seja, até que os grandes transatlânticos se voltem para isso, vocês com o barquinho de vocês já chegaram bem lá na frente. Eu diria que está bem colocado aí. O cenário que a gente tem observado é esse mesmo. Esse é um cenário também que está se acompanhando muita transformação, né? Porque existe ainda uma certa perplexidade. Embora o dinheiro seja virtual há nossa mãe, não sei nem quantos anos, o fato dele agora ser trabalhado de uma maneira muito sucessivamente virtual tem gerado muita desconfiança, algum ceticismo, né? Você acha que isso é uma questão de tempo, de transição, de assimilação de uma nova cultura? Como é que você vê isso, Herma? Anteriormente até mencionei. Eu vejo que é um paradigma que já está em curso, a quebra deste paradigma. E é uma questão de tempo, realmente, para que isso aí se reverta para uma realidade absoluta. Eu quero agradecer, Herma, a sua presença aqui no Presence, e os esclarecimentos. Desejar para vocês sucesso nesse empreendimento. É uma briga de cachorro grande que vocês estão entrando, mercado financeiro. E desejamos que sejam bem-sucedidos. A gente agradece a oportunidade de estar aqui e estamos à disposição aí, quem tiver interesse, conhecer nosso projeto. Tem lá o site, é coenbrc.com e o banco bfs.com.br. Hoje a presença do CEO do Banco de Fomento Social, Hermann Kriger Figueira. Até já!